Não sabe o que eu vou falar pra você? Porque Deus vê você uma pessoa muito especial, velho. Deus me trouxe aqui nessa noite, jovem, pra te dizer. Eu nunca te vi, não te conheço. Mas eu vejo uma chance na jornada essa. Mas hoje a gente deu uma chance pra você. Hoje Deus te trouxe aqui pra ele estar te dando mais uma chance pra você. Tem alguém que ora pra você. Tem alguém que ora pela sua vida. Tem alguém que ora pra Deus te dar o jamento onde você passa. E hoje Deus te trouxe aqui porque ninguém estava criou de por você. Mas Deus te trouxe aqui pra te livrar. Vocês querem isso aí? Vocês querem? Meu pai, meu mãe, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Eu tenho um 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 pai. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Ele quer acabar com a sua história, a história que Deus tem pra você. Só que ele não vai conseguir, porque Jesus chegou o primeiro na sua vida. Ele vai tomar o amor e a Deus vai! Amado a minha foda! Dá um abraço desse jovem aqui, ó. Menino, dá um abraço pra ele, por favor. Desce aqui no meio. No do meio. Abraça ele. Abraça ele, abraça! Isso, abraço de baixo! Isso, menino! Agora aceita. Esse abraço foi o Deus que te deu pra te liberar. A vara surta em cama na vara séria. A vara séria! Você tá sentindo alguma coisa aí? Você tá? Porque Jesus se faz presente aqui. Amado a minha foda! Amado a minha foda! Amado a minha foda!